Estamos aqui no bairro São José do Barreto, em uma das praças principais. Mais uma demanda chegou no gabinete do vereador Luiz Matos, e eu vou ler ela aqui pra vocês, olha. Gostaria de pedir que falem sobre o local onde era pra ser a Praça do Barreto. Está abandonada, sem iluminação. O campo de futebol abandonado, sem nenhuma manutenção. Não temos uma área de lazer no bairro. Falo em nome de todos os moradores do Barreto pedindo socorro. E creio que o canal de vocês possa nos dar uma ajuda. A associação de moradores cansou de mandar ofícios pra prefeitura e até agora nada. A associação está tentando mais de três meses fazer uma feirinha pro bairro, mas o espaço não tem estrutura nenhuma, sem iluminação, sem nada nela. Essa mensagem aqui é a voz da população, a população que conta com a gente. E nós do Alerta Cidadão viemos aqui na praça hoje, e nós vamos enviar um ofício pra secretaria responsável. O gabinete do vereador Luiz Matos vai fazer uma indicação pra que seja feita a revitalização nessa praça, esse gol está sendo feito em outras praças do bairro e do município. É o mandato do vereador Luiz Matos, junto com o Alerta Cidadão, porque aqui no Alerta Cidadão, o povo é o patrão.